Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão TC para ficar bem informado sobre as principais notícias do universo de tecnologia na última semana. Fica comigo até o fim, porque nós vamos destacar o iPhone 17 Air, podendo ser o mais fino da Apple, a Xiaomi jogando um balde de água fria nos usuários do HyperOS e a possível chegada do Galaxy AI nos smartphones intermediários da Samsung. Sem mais delongas, vamos para a primeira notícia. Abrindo essa edição, vamos destacar o desenvolvimento do Android 15, que está cada vez mais perto do seu lançamento oficial. Nessa semana, o código do Android 15 Beta 4 revelou duas novidades que chamaram a atenção dos desenvolvedores. Isso porque o sistema operacional pode ter uma versão reduzida da barra de tarefas dos tablets dedicada a smartphones. Assim, o usuário poderá acessar aplicativos abertos recentemente com apenas um gesto a partir da barra de navegação na parte inferior da tela. No entanto, no vídeo de demonstração é possível perceber que o recurso ainda não está finalizado, principalmente as animações, algo que pode fazer com que a novidade fique para o Android 16. Ainda no beta do Android 15, o Google também está implementando um novo design para as notificações quando o usuário está vendo vídeos ou jogando. O sistema deve apresentar uma versão mais simples, ocupando menos espaço na tela e evitando distrair o usuário. Mas assim como a barra de tarefas, só o tempo dirá se esse recurso estará disponível na versão final do sistema. Agora vamos falar de um smartphone que chamou a atenção nessa semana por ser bastante atraente, mesmo a gente sabendo que são raras as chances de ele chegar ao Brasil. É claro que eu estou me referindo ao Huawei Nova Flip, que tem design com pequena tela externa integrada ao módulo de câmeras traseiro. A chinesa garante que esse rapaz consegue aguentar um total de um milhão de dobras, graças a uma dobradiça mais resistente, sendo que a espessura é de apenas 6,88 milímetros. A sua tela principal é uma OLED LTPO de 6,94 polegadas, que tem taxa de atualização de até 120 Hz, a chipset que tem em câmera principal de 50 megapixels, bateria de 4.400 mAh, com carregamento de 66 watts e Harmony OS. O preço dele parte do equivalente a 4.259 pela versão com 256 GB de memória. E para a tristeza de muitos, não há previsão de lançamento do Nova Flip fora da China. Vamos falar de iPhone 17 Air? Pois é, o aparelho que antes era chamado de Slim acabou virando o iPhone 17 Air para que o nome combine mais com o estilo da empresa de nomear seus produtos. Nessa semana, um novo rumor revelou que o aparelho deve ser o mais fino já lançado pela Apple, algo semelhante ao que ela fez com o iPad Pro, que tem chip M4. Conforme alguns analistas de mercado, o iPhone 17 Air pode ter chipset Apple A19, tela de 6,6 polegadas e ilha dinâmica. Além disso, esse smartphone deve chamar a atenção por ter apenas 5 milímetros de espessura. Isso mesmo, meus colegas. Para você ter uma ideia do quão fino pode ser o iPhone 17 Air, basta levar em consideração que o iPhone 6, que já foi o mais fino da Apple lá no passado, tinha 6,9 milímetros. Rumores ainda indicam que o iPhone 17 Air pode ter câmera traseira principal de 48 megapixels e frontal de 24 megapixels, sendo que o seu preço deve custar o equivalente a 5.780 reais. Mas é claro que estamos falando de um rumor. Logo, vamos esperar para ver mais detalhes desse iPhone vazarem. Foi aqui que pediram uma polêmica. Na última semana, a China recediou um evento para exposição de games, e muitos jogadores notaram que a PlayStation era a principal parceira dos desenvolvedores. Nas palestras, eles ainda destacaram que estão muito felizes com a colaboração da Sony, pois a empresa ajuda ativamente a promover os jogos dentro e fora da China, mesmo que eles não sejam exclusivos. Um desenvolvedor, que pediu para se manter em anonimato, enfatizou que especialistas da Sony estão ativamente os ajudando não só com a otimização dos jogos para o PS5, mas também para o PC. Ao ser questionado sobre a preferência pelo PlayStation, o desenvolvedor afirma que o Xbox é uma plataforma sem demanda, especialmente na Ásia. Além disso, o desenvolvedor afirma que o ex-sistema Xbox se mostrou muito complexo para a publicação de games, o que faz com que ele não seja uma opção atraente aos estúdios. Apesar de ser uma fala simples, isso já foi o suficiente para deixar muitos fãs do Xbox irritados com as declarações dos desenvolvedores. Ainda bem que ele preferiu se manter em anonimato, não é mesmo? E agora quero destacar algumas notícias que certamente não caberiam no tempo curto deste vídeo. Por isso, vamos de notinhas rápidas. Como diria um apresentador famoso, ok, ok, bomba! Brincadeiras à parte, segundo fontes que trabalham na Samsung, o clima azedou de vez após o último evento da empresa. Isso porque o herdeiro e presidente da sul-coreana exigiu que a divisão de smartphones faça uma revisão completa do seu planejamento para lançamentos futuros. Aparentemente, o executivo não gostou nadinha do design do Galaxy Buds 3 Pro que foram comparados aos Apple AirPods Pro. A comparação do Galaxy Watch Ultra com o design do Apple Watch Ultra é outra que parece não ter agradado. Lee Jae-yong parece ter exigido mais cuidado por parte do departamento após problemas de construção nos fones e os relógios com pouca duração de bateria por conta do software. Mas é claro que esses são boatos internos, mas que fazem um certo coro a uma decepção dos fãs mais entusiastas da Samsung. O programa celular seguro deve ganhar em breve um protocolo para a recuperação de smartphones roubados. O Ministério da Justiça já assinou uma carta de intenções com o governo do Piauí para agregar essa funcionalidade no aplicativo e lançá-la nacionalmente. Assim, mesmo que o aparelho seja revendido após o furto, ele poderá ser recuperado por meio de uma parceria do celular seguro com as forças de segurança. O Samsung Galaxy S24 FE está na iminência de ser lançado. Isso porque o smartphone já foi vistado na página de suporte da fabricante sul-coreana na França. Por enquanto, não foram reveladas as especificações, mas o aparelho provavelmente será avançado com chipset Exynos 2400, câmera de 50 megapixels e tela AMOLED. A Rússia pode bloquear o Android, o Google e o iOS em breve. Segundo um membro do governo, o país se prepara para deixar de usar essas plataformas ocidentais, algo que certamente deve estar agradando a Huawei com seu Harmony OS Next. Você tem um smartphone com HyperOS e não gosta dos anúncios que aparecem no sistema? Então nós temos uma notícia nada legal para te contar. Isso porque a Xiaomi confirmou que não vai facilitar o processo de desabilitar os anúncios que costumam aparecer no HyperOS. Antes, alguns vazamentos apontavam que isso poderia acontecer na versão 2.0 do software. Contudo, a Xiaomi promete apenas reduzir o número de aplicativos pré-instalados e a quantidade de anúncios que aparecem na interface vez ou outra, deixando de lado aquela ideia de colocar uma opção que desabilita tudo de uma só vez. Com isso, caso o usuário queira desabilitar os anúncios, vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho. Isso porque é preciso encontrar um aplicativo obscuro nas configurações e explorar as opções individuais do app para eliminar os anúncios indesejados. O processo é meio chatinho e você pode saber mais na pauta em texto. Lá tem o nome do aplicativo e como fazer. Por isso, após o prontão, é só clicar no link aí na descrição. E para encerrar bem essa edição, vamos de Galaxy AI podendo chegar nos smartphones intermediários da Samsung. Pois é, finalmente vai acontecer e os Galaxy A35 e A55 podem ser agraciados com a novidade. Segundo um portal, fontes internas revelaram que a Samsung pode usar a One UI 6.1.1 para liberar alguns recursos da suíte Galaxy AI nos smartphones intermediários. Ou seja, caso o rumor se confirme, os Galaxy A35 e A55 podem ganhar os recursos em outubro deste ano, uma vez que a One UI 7.0 só deve ser liberada em dezembro. Por outro lado, nem todas as funções da Galaxy AI poderão ser lançadas para os Galaxy A35 e A55, pois eles não são equipados com chip topo de linha e a inteligência artificial exige grande poder de processamento em algumas atividades. No momento, não temos a lista completa de recursos que serão liberados e tampouco um posicionamento oficial da Samsung. Mas a chegada da IA nos smartphones intermediários deve animar muita gente e tornar os aparelhos da marca coreana ainda mais atrativos. E acabou mais uma edição do Prontão TC. Antes de ir embora, quero pedir o seu like aqui no vídeo e também a sua participação aqui no campo dos comentários no YouTube. Tem um Galaxy A35 ou A55 e quer usar a IA neles? Você já desativou os anúncios no seu Xiaomi? E o iPhone mais fino na história da Apple vai valer a pena? Agora chegou a hora de eu ir embora. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até a próxima.